Boa tarde, fiel! Chegamos! Tamo junto e vai, Corinthians! Bom, vamos aí trazer informações sobre o Cavani, do Iliu ligou pra outro centroavante também, homem de peso, né? Ligou pro Luizito, nós vamos falar sobre isso também. Tem uma bomba aí, mas lá pelas três horas, mais ou menos, vem pra cá, correndo, nós vamos estar soltando em outro vídeo. Não é uma bomba boa essa, tá? Tem atacante do Corinthians que pode estar indo embora pro futebol europeu. Saiu aí uma informação, mas é uma bomba quase agora aí. E nós estamos primeiro averiguando pra ver quais são as possibilidades pra estar trazendo pra vocês, tá? Não vou falar assim... Mas, olha... Olha... Tomara que não, né? Três horas aqui nós vamos falar sobre isso. Tem gente que pode já estar saindo de saída do Corinthians, hein? É uma perca enorme. Bom, antes de falar do Cavani, claro, né? Deixar um abraço a todos aqui do nosso canal. Aqueles que estão se inscrevendo, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. É muito importante. Ative o sininho de notificação. Três horas vem pro outro vídeo. E à noite, às 20h45, estaremos aqui fazendo uma live, né? E repercutindo tudo que rolou durante o dia. E essa... Essa coletiva estapafúrdia do Sr. Roberto de Andrade foi... É... É nos chamar de idiotas. Mas à noite nós vamos estar falando sobre isso. E claro, né? Vamos aqui do nosso parceiro e do nosso canal, 1xbet.com. Que é a maior casa de apostas do mundo. É isso aí, do mundo. É uma casa de apostas mundial. E hoje, né? Tem aí alguns jogos que você pode estar fazendo uma fezinha. Quem sabe ganhar um bom prêmio. E com uma vantagem. Na descrição, comentário lá fixado no topo dos comentários. Vai ter um link. Clique no link. E você já... Tá lá o link, o código pra você pôr. E você terá uma grande vantagem. Qual será? Olha lá, hein? Depositou 50 reais. Ou seja, a primeira aposta terá um bônus de 100%. Então você passará a ter 100 reais pra apostar. Você pode apostar, por exemplo, hoje na final. Né? No próximo dia... Hoje, né? 21h30 a final. Entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. A final da Copa do Brasil. Quem será o campeão? Quem vai marcar os gols? Quem será? Quem sai vitorioso da partida? Qual o placar? Faça uma fezinha lá. 1xbet. E claro, também tem jogos hoje pela... Pela Liga dos Campeões, né? Tem aí hoje Manchester United e Bling Forge. É isso, né? E Manchester City e... Leeds, né? Leeds Unites. Então você acha que é campeonato em inglês. Manchester City e Leeds Unites. Tá aí Manchester United contra o... Gente, eu sei o que está difícil. É isso aí. Bling Forge. É isso aí. Um jogo começa às 16h30. E o outro começa às 17h. Legal? Então você pode apostar também na Liga Chinesa, NBA, tênis, automobilismo. Tudo que você achar que você conhece bem. Faz uma fezinha. Boa sorte. Se ganhar, me convida para o churrasco. O 1xbet.com é a maior casa de apostas do mundo. A mais séria e a mais segura do planeta. Tá ok? E eu quero agradecer ao 1xbet pelo apoio ao nosso canal. Tá ok? Vamos lá? Vamos falar de Corinthians. Bom, como todos já sabem, até dois meses atrás, o Cavani era um, como se diziam aí, os donos da verdade. Era fake. Agora o povo falando do Cavani de manhã, tarde, noite, madrugada. É o Cavani, Cavani. É aí o povo que eles iam tomar conta por aqui. Mas vamos lá. E era fake. Não tem nada. Nunca vai existir. E olha, é brincadeira isso aí. E tal. E aí o sonho do doírio, que nós sempre deixamos claro. E eu, capitão, começa a se materializar. E agora de sonho, passou por uma sondagem. E agora passa por uma conversa inicial. Tá? E nessa conversa inicial, o Corinthians... Tenta saber questões contratuais. Olha, o Cavani, o que você quer, né? Pra pensar em vir pra América do Sul? Claro, tem o interesse do Barcelona. Muita gente já divulgou também. O Barça só quer dar um ano de contrato pra ele. Ele não quer só um ano. Idem a Juventus. Ele também não quer só um ano de contrato. Ele pede um contrato mais longo. E ele falou que pra vir pra América do Sul, ele queria três anos de contrato. Edson Cavani completa 35 anos agora em fevereiro. Tá? Mas diferente do Jô, que tá na balada aí, perdido pelo mundo, o Cavani tá bem fisicamente. Vem se recuperando de uma lesão no tendão de Aquiles. Essa lesão tem que ser muito bem averiguada, porque o Adriano, o Imperador, teve essa lesão. Mas espero que o Cavani esteja se recuperando bem. É que o Cavani não teve rompimento do tendão, né? O Adriano teve. Mas ele vem se recuperando da contusão. Jogou pouco na temporada passada, né? Até porque chegou o Cristiano Ronaldo. Aí ficou complicado pra ele jogar. E ele pediu três anos de contrato. Ele quer três anos pra vir pra América do Sul. O Corinthians, claro, deu uma assustada no primeiro instante. Porque o Timão pensava em dois anos. A proposta seria dois anos. Não foi se falado ainda, não foi se falado ainda, sobre valores, né? E aqueles que dizem que é mentira, agora já estão chutando valores por aí. É coisa de louco. Daqui a pouco vão falar que, olha, eu falei primeiro, hein? Fui eu que disse. É, só pra contar. Vai rolar esse papo aí. Mas vamos lá. Vamos voltar a falar de Corinthians, né? Deixar esses lixos pra lá. Então é o seguinte, é... Aí a coisa tá meio enterrada. Tá? Procurir essas quedas só até dois anos. E o Cavalic pede três. Tá? O Barça só oferece um. E vem a Juventus. Claro que pra concorrer com um salário europeu, fica extremamente complicado. Nós sabemos disso. Inviável, impossível concorrer com números europeus. Sim. Sim. Mas tem a questão contratual. Os clubes não querem dar a ele um contrato longo como ele quer. E por isso, ele... A primeira conversa com o seu empresário, que é seu irmão, ele sinaliza com três anos de contrato. Agora o Corinthians prepara, né? Alguma coisa. Estão conversando constantemente, todos os dias praticamente, pelo que nós estamos sabendo. São conversas muito lentas. Muito lentas, é óbvio. É aquela coisa, pô, não dá pra tentar conversar um pouquinho mais. Aquela coisa toda. Pra tentar, primeiramente, chegar no denominador comum na questão do prazo do contrato. Depois, passa-se pra questão financeira, tá? E aí, vamos ver se Cavani virá ou não vestir a camisa do Timão, tá? É o sonho do Duílio? É o desejo do Duílio? É, ele inclusive falou um jogo aberto de 2019, que quando o Cavani estava pra sair do PSG, não estava sendo muito utilizado, e o Neymar estava em crise lá com o Sheik, ele chegou a consultar, perguntando se o PSG gostaria de emprestá-los, ambos, ao Corinthians. Disse, na época, que parecia loucura, mas o Corinthians deveria procurar o melhor. E na concepção dele, o Cavani é um cara que se vê aqui, pô, a camisa do Corinthians resolveu nosso problema. Ontem, na live, muitas pessoas que são inscritas aqui em nosso canal, e quem não é inscrito, aproveita e inscreva-se, falou que, pô, vale a pena, né? Pô, renovaram com o Fábio Santos com 36, né? Vai até os 37, não jogando nada a mais. Olha o Jô aí, né? Como exemplo. E outras coisas. E vendo por esse lado, aí você vai falar, pô, vendo por esse lado é bom negócio. Marketing, eu acho, tenho certeza que o marketing ia funcionar e muito, né? Ia se vender muita camisa do Cavani, aquela coisa toda. Mas vamos aguardar para ver o decorrer da história, tá? Mas o Duílio Monteiro Alves, não se contentando, ele ligou para outro lugar. É, Duílio, Duílio está afim de trazer o 9 peso mesmo e não tem ideia. Ele ligou também para o Luizito Soares. Luiz Soares. Aí eu quero dar o crédito à Central do Timão, que trouxe a informação. Acho que é Letícia Bipper, né? O nome da moça. Talvez, se eu estiver falando sobre o nome errado, eu peço desculpas. A informação é deles, a fonte é deles. Parabéns, aí, a Central do Timão pela informação, tá? Que o próprio Duílio ligou, tá? Ligou para o Luizito. E foi o Luizito perguntando quais seriam, o que ele gostaria, quanto ele gostaria de ganhar. E aí, teria vontade de vir jogar na América do Sul. Até porque o contrato do Luiz Soares também acaba no meio do ano com o Atlético de Madrid. E o Luiz Soares, ele tem uma cláusula que facilita a saída dele, caso ele receba uma proposta. E, com isso, a gente não tem maiores informações. O que o Luiz Soares falou, não, não tenho vontade. Pô, de repente vamos conversar. A gente não sabe como que está a situação. Mas que o Duílio pessoalmente ligou para o Luiz Soares, ligou. E as pessoas que deram a informação são pessoas muito coerentes. E nós acreditamos muito. Então, um abraço aí para o Cira, rapaziada da Central TV do Timão. E, bom, é isso, rapaziada. A gente tem que acreditar naqueles que trabalham sério. E a rapaziada da Central do Timão está de parabéns pela informação. Parabéns mesmo, né? E é isso. Então, pode pintar aí, será? Um Uruguai ou outro? Dois Uruguais? Loucura, não dá. Também acho que não. Mas é o Corinthians, a gente não pode duvidar. Alguém pensou que o Renato jogaria aqui? Ah, o Roberto Andrade negou tudo, Marcão, na entrevista. Mas ele falou, ele negou também o Renato Augusto. Ele negou o Guedes, ele negou o Juliano, ele negou o William. Todos eles foram negados. Não, não tem conversa, não tem nada, não tem nada. É um grande jogador, mas não tem nada. Mas ele deixou no ar também, né? Tudo é possível. Então, tudo é possível, né? E o Corinthians está nessa do tudo é possível. E aí, né? Nosso... Pra quem também falou que não teria patrocínio, é... A Tausa, né? Tá vindo aí com patrocínio de algo aproximadamente entre oito... Sete a oito milhões de euros. De euros. Anualmente, pra estampar a sua marca na camisa do Corinthians, tá? Que daria algo hoje, na cotação de hoje, entre quarenta e quatro a cinquenta e um milhões de reais. E é grande. É um baita patrocínio. Nós vamos estar falando sobre isso também à tarde. Patrocínio milionário. E é, gente, chegando o dia nos caixas do Corinthians. Vamos ver, né? O que vai rolar daqui pra frente. Então, essas são as informações a partir da manhã. Três horas. Vem pra cá. A gente vai falar sobre o patrocinador. Vamos falar sobre, né? Essas postas, propostas que pode chegar pro atacante do Timão. Tomara que não chegue. E à noite, temos a nossa live. Fazendo um repeteco de tudo que rolou durante o dia no Corinthians. Tá ok? Inscreva-se no canal. Deixe seu comentário, seu like. Agradecemos muito. Mais tarde, até mais. Conto com vocês. Tamo junto. E vai, Corinthians. Valeu! Tchau.